Oi, oi, gente! E hoje vim aqui mais uma vez pra falar sobre o quê? Perfumes! E dessa vez eu trouxe cinco perfumes que estão no meu projeto Seca Frasco. Então, eu quero mostrar pra vocês o primeiro. O primeiro é esse daqui, que é o Love Express. É um perfume de uma marca, de uma loja que tem aqui, muito famosa. E por sinal, os brasileiros gostam de comprar muito nessa loja, tá? E esse perfume aqui, eu já tenho ele mais ou menos uns quatro ou cinco anos. Não é um perfume ruim, mas ele é um perfume muito sintético. E, assim, não dá, né, gente? Perfume sintético. Então, separei ele pra colocar no projeto Seca Frasco. Então, esse é o primeiro da linha. É um perfume que vem em 90ml. Como eu disse, não é um perfume ruim, porém, não é um perfume que me agrada tanto. Então, coloquei ele no projeto Seca Frasco pra abrir espaço pra mais novos perfumes, né? Tem um outro aqui também, que é esse perfuminho aqui, que ele vem em 90... Não, ele vem em 100ml de perfume. É o Curious, da Britney Spears. E ele não é ruim. Ele é maravilhoso, esse perfume. Como tá fazendo agora muito calor... Gente, tá fazendo muito calor. Ele é um perfume muito fresquinho, então eu separei ele pra colocar no projeto Seca Frasco. Porque eu tenho certeza que eu vou usar ele bastante. Ele é ótimo pra ir pra academia, pra dias bem quente mesmo. Ele tem uma projeção razoável. Ele dura em torno de umas 6 horas. E é gostoso. É um floral bem fresquinho, bem limpo. Maravilhoso. Tô colocando ele pro Seca Frasco, não porque ele é ruim, mas também porque ele ocupa muito espaço. Olha só. Ele ocupa muito espaço. E já tem também uns 4 anos que eu tenho ele. Já tá na metade. E agora, nesse verão, eu vou usar ele bastante. Então vai ser um tapa nesse perfume aqui. Vou até passar um pouquinho dele, porque ele é muito bom. E assim... Pode exagerar mesmo, porque ele é... Ele é muito gostoso. Muito fresquinho mesmo. Um outro que eu separei aqui é esse aqui da Jennifer Lopes. Still. Não sei se dá pra ver o nome dele. Pera aí. Still. Jennifer Lopes. Esse perfume aqui, já tenho ele... Em 5 anos. Em 5 anos. Sem brincadeira. Ele é um floral muito gostoso. Aí fala assim... Alguém deve estar perguntando aí. É, ele é muito gostoso e tem todo esse tempo que tá com ele. Gente, eu tenho muito perfume. Eu tenho muito perfume. Pra secar um perfume, eu levo bastante tempo. E olha só. Acredite ou não. Eu já usei muito, muito desse perfume. E eu separei ele também, pra secar. Porque também quero abrir espaço pra outros. E ele é um perfume muito fresquinho. É excelente mesmo, pro dias de calor. Então, esse aqui também tá no projeto. Tipo assim, gente. Não é porque tá no projeto seca frasco, que eu tenho que secar ele de qualquer maneira, não. Tipo assim, eu coloquei ele pra usar no verão. Então, esses cinco que eu coloquei aqui são os que eu mais vou usar. Vou dar preferência. Sabe? Ficar em casa, pra ir no mercado, pra fazer exercício. Vai ser esse daqui. Esses, né? Esses. Um outro também que eu separei. Que esse daqui... É um da Natura. É o humor da minha vida. Esse daqui já é o terceiro que eu seco. Porque esse aqui eu não tenho dó nas borrifadas. Esse aqui eu... Ele é muito bom. Esse daqui eu passo sem dó mesmo. E também coloquei ele pra secar. Porque eu tenho vários da linha humor que eu nem toquei ainda. E, como eu disse, quero abrir espaço. E ele é perfeito para o verão. Ele tem uma projeção excelente. Dura horrores. Eu amo esse daqui. Mas... Um dia ele tem que ir. Um dia ele tem que ir embora, né? E eu acho que vai ser esse ano. Então, mais um. Humor da... Humor da minha vida. Da Natura. Esse aqui já é o terceiro. E o último, porém, com o coração partidinho, que é esse daqui, o Ilia. Que também só tem uma gotinha, gente. Olha só que dó. Eu percebi que ele deu uma mudada na cor do perfume. Esse daqui é um perfuminho assim que eu falo que ele é um perfume de princesa. De boneca. Ele é muito gostoso. Mas... Só tem um restinho, né, gente? Então, vamos dar um fim logo nisso aqui. E... Dar oportunidade para novas fragrâncias. Ó, alguém deve estar perguntando por que que tem esses adesivos. É porque, gente, eu gosto de catalogar os meus perfumes. Enquanto eu falava aqui com vocês, disfarçadamente, eu tirei de dois perfumes. Aqui. Ó. Aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma data aqui, ó. 2023. É porque no meu projeto, eu coloco datas para terminar os perfumes. Para não acumular muito, 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 né? Então, ele já, de alguma forma, assim, já estava num projeto. Só que um projeto, assim, meio que... Meio que... Esquece-se. Vocês entenderam, sabe? Acaba, mas... Quer que acaba, mas não quer, não quer? Então, então... Esses são os perfumes escolhidos para o projeto Seca Frasco. E espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Eu sempre esqueço de pedir, gente. Mas, por favor, se inscreva aí, comenta e dá o seu like, ok? Um beijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.